Um helicóptero, a ambulância do SAMU, chegou a ser acionado, foi até o local, mas não houve tempo de socorrer o homem. O acidente aconteceu neste trecho da rodovia PR-468 hoje pela manhã. O motociclista saiu de sua residência no município de Jangada do Sul. Estava se dirigindo até a cidade de Alto Piquiri. Ele trabalha na Cevale, mas estava indo até uma loja em que a família tem aqui no município de Alto Piquiri. Quando ele cruzou o trevo, invadiu a pista principal, a rodovia, e foi infelizmente colhido pelo ônibus, não resistiu aos ferimentos. A família de Gilmar Lemes de Souza foi até o local. A esposa, mesmo transtornada e sem saber de detalhes do acontecido, ainda conseguiu conversar conosco. Ele estava vindo para trabalhar na loja, nós temos uma loja aqui no Alto Piquiri. Ele mora onde? Ele mora em Jangada. O que a senhora ficou sabendo que aconteceu? Eu só recebi um telefonema que disse que ele tinha vindo a óbito, mas não sei realmente o que foi o fato. Um grande aparato de segurança pública foi deslocado até o trevo. Equipes da Polícia Civil do município, Polícia Militar, peritos do Instituto de Criminalística de Humuarama fizeram todos os levantamentos detalhadamente para a elaboração do boletim de ocorrências e a confecção da peça que será levada ao inquérito policial. O delegado da cidade é quem analisará esses detalhes. De acordo com o que foi verificado, Gilmar estava entrando em Alto Piquiri. Quando foi acessar a rodovia municipal para entrar na cidade, invadiu a rodovia. Foi então que acabou sendo colhido por este ônibus, que fazia o transporte de trabalhadores rurais e seguia em direção à Brasilândia do Sul. A violência do impacto foi tamanha que o motociclista chegou a ser arrastado por quase 40 metros. Os pedaços da moto ficaram espalhados pelo asfalto. No ônibus, as marcas da pancada. O parabrisas quebrado mostra onde Gilmar bateu a cabeça. O para-choque danificado esclarece onde foi o choque contra a motocicleta. O corpo de Gilmar ficou estendido à beira da pista até a chegada das autoridades. Depois que peritos do Instituto de Criminalística terminaram o procedimento, foi recolhido ao IML de Humuarama para os exames finais de necrópsia. Uma equipe da Polícia Rodoviária de Iporã acompanhou todo o trâmite e analisou a cena do acidente. A princípio, pelo que nós colhemos aqui na rodovia, a moto foi cruzar o trevo que dá acesso a Alto Piquiri e foi colhida pelo ônibus que estava na rodovia sentido Alto Piquiri, a Brasilândia do Sul. E qual é o procedimento feito agora pela Polícia Rodoviária aqui do local? Colher os dados, né? O corpo, o IML já está no local, a Polícia Científica também. E colher os dados para terminar o boletim de acidente. O motorista que trabalha há pouco tempo na buleia de ônibus de transporte de trabalhadores rurais ficou ali no local, aguardando todos os levantamentos do acidente. O senhor trabalha há quanto tempo com ônibus aí? Eu na empresa estou há dois meses. Dois meses, mas dirige ônibus há quanto tempo? O ônibus é pouco, tem dois meses agora, eu dirige caminhão, né? O senhor estava fazendo o que aqui, transportando? Transportando o pessoal para trabalhar. Ah, trabalhador rural? Isso. Tá, o que o senhor viu? Como é que foi o acidente aqui? O cara estava parado na frente da polícia ali, né? Aí, de repente, do nada, ele entrou na frente do ônibus. Atravessou a rodovia? Isso. Ele estava no trevo aqui? Eu tentei tirar e ele não... Ele estava fazendo o contorno do trevo para entrar em Alto Piquiri, é isso? Isso. Ele já fez a declaração dele, já fez o exame toxicológico, o etilômetro, que deu zero, zero, zero. Ou seja, não estava embriagado, mas responderá criminalmente pelas causas do acidente. Nestes casos, geralmente é por homicídio culposo, ou seja, teve somente a culpa pela morte causada. A CIDADE NO BRASIL